Deus te viu lotando por esse sonho muitas vezes só. Deus te viu muitas vezes acreditando no teu projeto só. Mas Deus, queridos, Ele vai onde nós não podemos ir para providenciar. Ele vai onde nós não podemos ir. Ele fala onde nós não podemos falar para chegar resultado até nós, para mudar nossa história. Ele vai, Ele muda reuniões, Ele muda pensamento, Ele muda resultado. E hoje Deus fala assim para você, não temas, fique em alerta. Porque o teu nome já foi mencionado duas vezes. Alguém vai te chamar. Vai te chamar para mudar resultados. Vai te chamar para honrar. Vai te chamar para entregar uma bênção na tua vida. Sou eu cuidando de você. Porque é onde ninguém te viu, eu te vi. Porque é onde ninguém se lembrou, eu me lembrei. Porque é onde ninguém viu o teu coração, tua alma, eu vi. E eu vi que muitas vezes teve motivo até de ficar desanimado, triste. Mas você não parou. Você não desistiu. Você perseverou, mesmo diante, muitas vezes, da solidão. Mesmo, muitas vezes, diante do medo. Muitas vezes, diante de rejeições. Você não parou. Quantas coisas chegam na tua vida e gritou bem alto, dizendo, olha aí. Até quando vai ficar nessa rejeição? Até quando você vai ficar aí no desprezo? Até quando você vai ficar aí invisível? Mas você não olhou para isso. Você não olhou para as rejeições. Até doeu. Até feriu. Mas você não olhou para isso. Você não deixou entrar na alma. Você não deixou entrar no teu coração. Deus te achou nesse lugar. E Deus fala, eu te achei como um adorador. Adorar é o que eu sei. Adorar é o que eu sou. Nada pode calar com um adorador. E Deus te achou. Deus te achou tendo fé. Deus te achou acreditando diante de palavras que muitas vezes te feriu. Deus te achou de cabeça em pé diante de situações que muitas vezes te deixou diminuído. E não é, queridos, por pessoas estranhas, muitas vezes o esquecimento de pessoas perto dói mais. E até às vezes por dentro da casa, pessoas dentro de casa, que trabalham do teu lado. Mas Deus fala para você, eu te achei como um adorador. O Pai tem orgulho de você. Porque Ele te achou como um adorador. Olha só a resposta. Olha só a confirmação. Deus fala, só que não vai continuar assim, filho. Já estou mudando decisões por você. Estou mudando pensamentos por você. Eu estou tendo um particular por você. O deserto, a fase de choro, a fase de esquecimento. É só ter um tempo. Mas chega o tempo que eu digo, basta, basta. Você crê. Então, olhe para esse cenário. Nós sempre fazemos isso aqui. Você que é novo aqui, Deus sempre usa este momento para você olhar para esse cenário. Ele não vai te trazer medo mais. Olha para esse cenário. Ele não vai te trazer mais humilhação. Olhe para ele. Fala assim, meu Deus, me achou como adorador. Adorador é o que significa só viver louvando, cantando, orando. Adorador é não perder a fé. Como o Jó. Lembra de Jó? Quando tudo ao redor desabou. Tudo ao redor desabou. E a esposa dele falou para ele, Jó, vai continuar adorando. Jó. Perdeu tudo. Jó, não tem jeito. Deus esqueceu de você. Amado, só esse Deus e morre. A palavra de Deus fala aqui. Jó adorou. Adorou, queridos. Deus está te achando de lugar como adorador. Isso é uma revelação forte. Deus fala, eu achei, eu achei alguém lá naquele país. Eu achei alguém lá dentro daquela casa. Eu achei alguém dentro daquela cidade. Eu achei alguém dentro daquela empresa. Eu achei alguém dentro daquele ministério. Eu achei alguém dentro daquela família. Eu achei alguém naquele casamento como adorador. Se eu chorar, te adoro. Se eu perder. Nada vai te calar, queridos. E Deus vai mudar esse cenário. A palavra de Deus fala que Davi foi achado como adorador. Aonde? Trabalhando. Cuidando do quê? Das ovelhas do pai. Qual pai? O que esqueceu ele? O que quando tinha uma comemoração, uma festa, não convidava ele. O pai que olhava para ele dizia, é o menor. E o que Davi fazia com tudo isso? Era encontrado por Deus como adorador. Era encontrado por Deus como alguém que estava lutando, tendo fé. Não tinha perdido a fé. Enquanto ele tinha perdido na terra o valor dentro da casa dele, pelo pai, pelos irmãos, ele não perdeu a fé. E o céu procurou na terra, alguém para ser rei, alguém como adorador, alguém segundo o coração de Deus e achou Davi. Queridos, era para achar alguém ferido. Era para achar alguém revoltado. Era para achar alguém mal-humorado, vingativo, mas Deus achou alguém puro, adorador. E Deus fala, hoje aqui eu te achei. Talvez até você ache que você não é tudo isso. Você fala, não, não, Senhor. Eu acho que eu nem tenho mais chamado, nem tenho mais projeto na minha vida, nem tenho mais futuro, mais história. Deus fala para você, eu te achei. E se eu te achei é porque eu vi lá dentro da tua alma. Oh, Deus de poder, de graça. Ele fala, se eu te achei é porque antes de vir aqui no exterior, eu fui lá na tua alma, no teu coração. Eu achei pureza, eu achei adorador, eu achei filho, eu achei filha. Que forte, queridos. Se sinta amado por Deus. Se sinta amada por Deus. Se sinta visitado por Deus. Hoje ele dizendo, eu vou curar tudo, vou curar tuas feridas. Eu vou preparar tudo. A palavra de Deus fala que Davi estava lá. E Deus fazendo planos no céu. No nome de Davi. E falou dele para Samuel. Samuel vai lá. Na casa de Jessé. Você vai ungir alguém lá. Deus mandava dizer essa palavra para alguém. Alguém já falou sobre você duas vezes. E vai te chamar. E vai te chamar para te entregar uma grande benção. Deus fala que Samuel foi. Chegando lá, falou para a Jessé. Traga todo teu filho que eu tenho algo de Deus fazer aqui. E como sempre, o pai dele chamou todos menos ele. E na hora que eles estavam ali, Samuel foi ungir. Deus falava, não é. Não é porque eu não olho o exterior, eu olho o interior. Eu não vejo como homem. Não é Samuel. E Samuel respirou bem fundo e falou para o pai de Davi. Tem alguém ainda? Acabou teus filhos? E aí ele falou. Tem um menor que está lá. Samuel falou. Então chama ele aqui. Porque nós vamos fazer algo aqui. Enquanto ele não estiver, nós não vamos fazer. Chamar o Davi. Deus fala para você hoje. O que é para ser teu vai chegar nas tuas mãos. O que é para você viver. Pode endurecer o coração. Pode pessoas endurecer o coração. Mas eu vou lá e vou trabalhar. E vai molecer o coração. E vai quebrar o coração. A palavra de Deus fala é que o pai de Davi teve que quebrar o coração e falar. Então vou chamar. Chamou. Quando chamou, Deus falou pela segunda vez para Samuel. Samuel levanta e hoje porque é ele. É ele que foi escolhido. É ele que é o próximo rei de Israel. Achei uma adoradora. Achei alguém que me agradou. Achei alguém que adorou na rejeição, na humilhação, no esquecimento da própria casa, da própria família. Querida, você é de Deus. Olha para mim. Você é de Deus. Tudo isso aí não tirou a essência de filho de Deus, não. Tudo isso aí não tirou a essência de escolha de Deus. Não tirou. Não tirou. Você é de Deus. Você é escolha de Deus. Você é filho de Deus. Você tem chamado. Você tem projeto. Não sei qual a situação que te levou para a solidão. Te levou para o deserto. Te levou para perdas. Te levou para a situação que você fala. Eu acho que não tem nada mesmo. Eu acho que não tem projeto mesmo. Eu acho que não tem nada. Mas hoje Deus trouxe aqui para dizer grande é o projeto que eu tenho na tua vida. Eu sinto a presença de Deus. Faz em tuas mãos. Grande é o projeto que Deus tem na tua vida. Tudo isso aí não tirou o projeto de Deus da tua vida. Tudo isso aí não tirou o que Deus tem para você. Aleluia. Deus de poder. Deus de graça. Que está presente aqui. A presença dele está forte aqui neste lugar, queridos. A presença de Deus está forte aqui. Feche os olhos. Deus fala assim para você. A porta quem abre sou eu. A porta quem abre sou eu. Quem manda chamar sou eu. Quem muda resultado sou eu. Não é o homem. Quem não é as pessoas. Quem disse para você. Aleluia. Que o Senhor te esqueceu. Quem disse para você. Que o Senhor te esqueceu. Não conhece o teu Deus. Não conhece o teu Deus. Ele vai agir. Davi era como nós, queridos. Você acha que lá. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele não tinha a voz negativa dizendo. Teu pai te esqueceu. Teus irmãos te esqueceu. Você só é visto como menor. Mas ele não deixou de ser adorador. Ele não deixou de adorar. E Deus achou ele como adorador, querido. Deus achou ele como filho. Hoje, Deus está te achando de lugar. Tudo isso aí. Não tirou a tua essência de adorador. Não tirou a tua essência de filho. Deus não tirou. Nós vamos orar agora. A palavra de Deus fala. É 1 Samuel 16, a partir do 12. Então, mandou chamá-lo. E Deus falou para Samuel. Levanta e unge, porque é este mesmo. Hoje, Deus fala para você. Eu te achei aí, filho. E eu vou mandar te chamar. Teu nome já foi mencionado duas vezes. Em lugar que você nem imagina. Mas vai chegar a resposta na tua vida. Você vai saber que fui eu. Foi eu que cuidei de tudo. Faz assim. Amado Deus de poder e de graça. Que bom sentir a tua presença. Estamos sendo daqui renovados, Pai. Estamos sendo daqui agarrados na tua presença. Teu poder, Pai. Quando o Senhor, Pai amado, enxerga um filho. Quando o Senhor, Pai, acha um filho. Coisas novas estão chegando. Amado Deus, eu creio que coisas novas estão chegando para o teu filho e para a tua filha que chegou aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo eles e entrego nas tuas mãos. Fala amém. Amém, querido Deus. Eu abençoo em você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aperta a sua notificação e na opção todas. É importante para você receber a notificação que estiver aqui. Patrocina esse canal se inscrevendo. É gratuito. Se inscreve. E depois aperta a sua notificação e na opção todas. E mais pessoas vão ser alcançadas. Amém? Deus abençoe. Estou orando. Deixando para vocês todos os dias.